Vocês não imaginam a saudade que eu sinto de estar dentro de campo. Vamos para as penalidades máximas aqui na arena. 2 a 2 e vem o Oliveira. Autorizado. E aí eu sabia da responsabilidade de bater aquele pênalti, porque se eu perco e o Atlético faz, acabou. Sobeu para a gola o Marcelo Oliveira, perna canhota, Oliveira bateu, é gol do Grêmio. Bateu o peito do Marcelo Oliveira, 3 para o Grêmio, 2 para o Furacão e bateu. Eu falei ali na roda, eu falei assim, o professor já deu toda a confiança para a gente. O professor já deu toda a confiança para a gente entrar lá, confiante, com muita responsabilidade. O peso joga para eles. Pense em nada ruim, não carregue nada ruim dentro do campo. Entrem leves lá, com responsabilidade, mas entrem leves e façam o melhor de vocês, que vai dar tudo certo hoje. E numa decisão dessa, quando vinha na minha cabeça, para eu falar, eu já botava para fora tudo o que eu tinha que falar, porque eu sabia que era importante também para a gente. Faltam cinco jogos contidos. Hoje é o mais importante para a gente chegar em oito dos quatro. Vamos focar 100% hoje. Vai dar tudo certo. Vamos fazer o que tem sido pedido para a gente fazer. Vai dar tudo certo. Nós vamos voltar para esse vestiário classificado. Quando deu, ia ser agente contra o Atlético Paranaense, automaticamente já vem na cabeça esse jogo em 2016. É uma situação diferente, né? Porque eu não vou estar, não posso estar dentro de campo. Claro que é ruim, a gente está machucado. Faz falta só de estar no dia a dia ali treinando. Pessoal de casa, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso Campinho nessa quarta-feira mais que especial. E com o exemplo do Marcelo Oliveira nessa abertura, até quem não entra em campo é importante hoje. A partida vale vantagem na semifinal, vale colocar o pé na grande decisão, vale chegar mais perto do hexacampeonato. Tá chateado que não tem ingresso? Tá triste que queria ir ao jogo e não tem lugar no estádio? Olha o teu lugar aqui, ó, garantido no nosso camarote. Renato mantém mistério sobre o ataque e sobre como pode surpreender o Atlético que busca o primeiro título da Copa do Brasil. Mas em casa, o tricolor tem no time as pratas da casa. Um deles, louco para ajudar a construir e renovar a história que ele conhece desde pequeno. Quanta coisa pode acontecer em três anos? Para Jean-Pierre, a resposta é simples. Não, tive uma crescente na minha vida, né? Tanto particular quanto profissional. Então, acho que tudo foi muito importante que eu passei daquela época até hoje. Hoje eu já estou jogando, estou no profissional, então estou mais experiente também, né? O meia do Grêmio, uma das esperanças contra o Atlético hoje, na semifinal da Copa do Brasil, era um mero torcedor lá em 2016. Sim, naquela noite em que Marcelo Groi pegou três pênaltis e o tricolor eliminou os paranaenses, Jean-Pierre andava longe do time. Bom, naquela época eu ainda não estava no profissional, né? Eu era da base, então lembro direitinho como que foi, né? Nos pênaltis e tal, estava assistindo o jogo em casa. Então, ainda sonhava com esse momento, né? E hoje em dia agora eu estou aqui no profissional, podendo disputar um jogo dessa grandeza. E eu fico muito feliz, né? Com tudo que eu já imaginei. Um dia estar assistindo na televisão e hoje estar poder presenciando isso, né? Considerado joia do clube há anos, Jean-Pierre passou pelo trauma de ver a casa pegar fogo em um incêndio acidental. E depois voltou ao time de transição. Lições importantes antes de aparecer de vez. Fui vendo a maldade das pessoas, né? Como que as pessoas são. Então, aprendi que eu não podia ligar, tinha que ligar para aquilo que eu sei que vai me acrescentar algo na minha vida. De resto, a gente tira de letra. Mais do que aparecer no Grêmio, Jean-Pierre foi além. Em 2019, o Meia já é um dos jogadores que mais atuou pelo tricolor. Méritos do próprio Jean-Pierre e dos puxões de orelha de Renato Portaluppi. Ele é um cara que já jogou, então ele já vivenciou tudo que a gente vem vivenciando dentro de campo, né? É lógico que quem toma as decisões dentro de campo somos nós, os jogadores. Ele procura passar o máximo que ele tem de experiência. Não só ele, como os atletas mais velhos também, né? Então, eu e os meninos, a gente, quando sobe, a gente procura ouvir o máximo sempre para aprender, né? Tanto que ele me cobra para entrar na área, me cobra para finalizar mais algo. Então, eu sei que é para o meu bem. Como ele me diz, é uma crítica construtiva, né? Então, sempre que eu posso ouvir, sempre que eu posso pôr isso em prática, eu sempre tento fazer o melhor para ajudar a equipe, né? Esses toques que a gente vai dando é para o bem deles. Ele já melhorou muito, muito em outras coisas que a gente tem pedido para ele. Faz parte da idade, mas a gente está aqui para corrigir. Eu já tive essa idade, já me corrigiram também. Então, são coisas que a gente só acrescenta para os garotos, né? Principalmente para os mais jovens que vieram da base. Mas é um bom garoto, um garoto inteligente, tem um futuro muito promissor. E a gente procura passar as coisas boas para ele e corrigir esses pequenos detalhes que são importantíssimos para o jogador. As dicas do treinador não se aplicam a todas as coisas. As comemorações, por exemplo... Ah, Dan, sei que, né? Entendedores entenderão, né? É uma coisa mais particular aí do grupo e tal. Então, entendedores entenderão. Tá suspeio, vem! Entendedores entenderão. A boca se matou, pescoço com chupão. Tá suspeio, vem! Entendedores entenderão. A azar da coreografia. Contra o Atlético, Jean-Pierre e os gremistas sabem que o importante é fazer gol e vencer. A comemoração pode ser de qualquer jeito. De lei, né? A gente tem que deixar a nossa marca aí já. O pessoal depois, quando fizer um gol, já vem junto na dança, né? Então faz o seguinte. Pera aí. Dá um passo para trás, Thiago. Como é que é a dança? Porque lá naquele momento não saiu bem direito essa dança. Como é que é? Faltou a gente entrar numa sintonia lá, né? Mas é o coacinho assim, ó. Tá suspeio, vem! Entendedores entenderão. A boca se matou. Pescoço com chupão. Tá suspeio, vem! Entendedores entenderão. Cabelo bagunçado. Camisa sem botão. Tá suspeio, vem! Entendedores... Prestou bem atenção, Jeremias? Eu vou ser sincero com vocês. Eu tentei prestar atenção na hora que eu fiz a entrevista e aqui agora. Não, deu. Não, assim, ó. Eu nem vou falar da dança agora. A dança nós vamos falar daqui a pouco. Vou te preservar uns minutinhos. Obrigado. Mais do que ele ensinou ali, Jeremias, se tu não conseguir fazer é porque realmente tu é uma pereba dançante, entendeu? Eu não sei qual é a tua dúvida ainda. Tu precisou o Jean-Pierre ensinar esse é pra tu ter essa dúvida. Não tem dúvida nenhuma. Daqui a pouco nós vamos colocar o Jeremias no desafio da dança do Jean-Pierre. Agora, por enquanto, eu tô preocupada com o desempenho, com a vantagem, Jeremias, com o Grêmio vencendo hoje à noite, com um resultado importante pra que a Tricolor possa apenas administrar a classificação lá no Paraná, que é um caldeirão que a gente sabe. Hoje a arena tem que ser esse caldeirão. É, e aí, o detalhe é o seguinte. Ontem o presidente Romildo convocou uma entrevista e o Grêmio criou um clima, assim, de decisão. O Grêmio tá querendo levar mais gente pro estádio, tá querendo que as pessoas que estejam no estádio, elas fiquem ligadas do primeiro ao último minuto. E tem um detalhe muito legal que o Grêmio falou. Não interessa se é o André que vai jogar, se daqui a pouco vai aparecer o Luan, que tem muito gremista na broca com ele, ou se vai entrar, sei lá, um outro nome que os gremistas não gostam. É a noite pra apoiar. A vaia fica pra depois, se for preciso. Durante o jogo é pra apoiar. É, hoje não é momento de escolher ninguém como pro sacrifício. Hoje é hora de qualquer jogador que tiver uma falha naquele minuto inicial, tem que incentivar pra que aquilo não mexa na autoestima dele na hora do jogo, pra que no próximo lance ele possa recuperar e já fazer bonito novamente. Porque isso pode estar em jogo, né? Um pezinho ali na final. O Grêmio é o maior semifinalista da história da Copa do Brasil e tantos títulos, já são cinco, né? Tá em busca do EXA. A gente sabe o quanto é importante a força da arena nesse momento. Com certeza, com certeza. Agora, Jeremias, tu não vai acreditar que os nossos colegas lá da Rede Massa, no programa Show de Bola, nos mandaram um recadinho nos provocando. Jeremias, tu acredita que eles querem secar o Grêmio hoje? Ou quer ele? Mauro? Não vai funcionar, hein? E aí, Débora, galera de Porto Alegre? Tudo bem com vocês? Eu sei que vocês estão aí torcendo pro Grêmio, mas nós somos paranaenses, curitibanos, aqui do Show de Bola de Curitiba. Aqui é Atlético Paranaense, né? Exatamente. Tem mais, né, Débora? Eu, como uma boa lambisgoia que sou, anti-Grêmio, que vocês bem sabem, porque eu sou palmeirense, hoje estou de Colorado, pra fazer uma afronta um pouquinho a mais. Gente, estamos só esperando o Inter na final, porque o Atlético vai passar, nem precisava ter esse jogo aí, Mauro. E tem mais uma coisa, hein, Débora? Sinto informar vocês aí em Porto Alegre, que adoram o Renato Gaúcho, que conquistou o Libertadores pelo Grêmio, vários títulos. Aqui, o Renato Gaúcho passou pelo Atlético em 2011 e não deixou saudade. Tem moral nenhuma. O cara que manda aqui, que tem poder, que tem moral, é o Thiago Nunes. É o Thiago Nunes. Exatamente. O grisalinho bacana que nem eu, assim. Ó, pena que a gente não está mais pertinho, Débora, porque a gente ia fazer uma aposta. É. Mas, né, fazer o quê? Ó, Débora, beijo pra vocês aí, excelente esse programa que eu acompanhei pela internet. Até. Beijo, amiga. Sucesso. Beijo pra vocês, Mauro, Kelly. Mauro tem bom gosto, né? Assiste o Campinho e tem bom gosto. Ô, Jeremias, eles vêm querendo nos provocar, entendeu? Ô, Kelly e Mauro, o Renato, quando passou lá, não pode fazer milagre, né, Jeremias, também? Entendeu? Com as peças que tem. Boa, boa saída, boa saída. Outra, fala pra eles, de onde é o técnico Thiago Nunes que eles estão aí enchendo os quatro ventos que são aqui deles? Thiago Nunes é de Santa Maria da Boca do Monte. Santa Maria não ia só botar no mundo o Glauco Pazza, teve que botar alguém bom. É, Gal, puxou. Então vocês dois aí nos respeitem. Fomos nós que revelamos esse talento que vocês hoje usufruem e acham que vão vencer. E mais, onde é que o Thiago Nunes foi formado? Onde é que ele trabalhou? O Thiago Nunes trabalhou no Grêmio em 2013, depois se destacou no Veranópolis, da Terra da Longevidade, e aí foi pro Atlético, quase veio pro Grêmio em 2017 pra trabalhar na base. Então, esse Atlético, esse Atlético é bem gaúcho. E outra, tá? Quero só dizer uma coisinha, porque eles falaram ali em aposta pra gente, Jeremias. Eu vou lançar aqui a aposta, porque eu lanço mesmo. Boa! Eu acho que eles têm que ouvir bem o que eu vou dizer. Porque eles estão achando que vão ganhar, que vão classificar, né? A Kelly foi até de vermelho e branco, sabe que ela é a Lambisgoia, né? Hã? Por quê? Porque a Kelly, ela é esposa do Tcheco. O Tcheco, que jogou no Grêmio, né? E ele chama ela, assim, porque ela tá sempre secando o Grêmio. Ela foi até de Inter. Vai quebrar cara, Luiz. E o cara é o seguinte, se o Grêmio classificar em cima do Atlético, Kelly e Mauro, vocês têm que trabalhar de azul, os dois, todinhos de azul. Tá lançado o desafio. Boa, boa. Né? Eu vou dizer uma coisa. O Grêmio e Atlético vão se enfrentar pela terceira vez em quatro anos, quatro edições de Copa do Brasil. O Grêmio eliminou em 2016, como todo mundo sabe. Eliminou em 2017. Então, já tem uma rivalidade. Pro Grêmio, as memórias são ótimas. Eu tava fazendo um levantamento aqui, Débora, daquele time de 2016 que eliminou nos pênaltis. Seis jogadores que jogaram naquela noite já não estão mais no Grêmio. Marcelo Groi. Que foi o santo Groi naquele dia, né? Falhou no tempo normal e pegou três pênaltis. Aliás, incrível, o Atlético perdeu cinco pênaltis naquela disputa por pênaltis. O Atlético podia ter eliminado o Grêmio em quatro oportunidades e não eliminou. Então, incrível. Tá, o Groi não tá mais, tá lá no Egito. O Edilson tá no Cruzeiro. O Wallace e o volante tá na Udinese, assinou agora a Codinese. O Douglas tá no Havaí. O Henrique Almeida começou aquele jogo. Tá na Chapecoense e o Pedro Rocha também começou o jogo e tá no Cruzeiro hoje. Ou seja, mudou o Grêmio, mas também o Atlético não é o mesmo e tá embalado. A gente tem que estar atento a todos os lances hoje, porque o Thiago Nunes é gaúcho, né? Sim, gente. A gente sabe que quando é gaúcho... Ele conhece. É bom de bola. E agora pra Rede H. Farma de Farmácias, que cuida com o coração. Roda a vinheta, porque a gente vai ajudar um gremista a ir ao jogo hoje. Para Consórcio Cervopa, com o Consórcio Cervopa, você realiza... Oi, Adair. Oi, boa tarde, Débora. Tudo bem? Tudo e contigo? Tudo ótimo. Melhor agora. Ô, Adair, tu me bota casaco, cerola, meia, meia calça, meia soquete, toca, manta. Tu não me vai ser pé frio hoje na arena, Adair. Com certeza não. Vou me aquecer no calor da torcida. Vai dar tudo certo lá hoje. Tu fala de onde? Eu falo de Porto Alegre, Sarandí. Porto Alegre, bairro Sarandí. Ô, Adair, em 2017, Grêmio e Atlético se encontraram na Copa do Brasil. No jogo de ida, na arena, pelas quartas de final, o Grêmio fez 4 a 0 no Atlético, que na época era Atlético Paranaense, entendeu? É, é verdade. Mudou o nome. É. Qual jogador marcou os dois primeiros gols? Grêmio e Atlético Paranaense em 2017? Isso. Quartas de final da Copa do Brasil. A Adair é esperta, tá repetindo, pra botar no Google. Ele não tá nem mais aí. Ele já, ó, pegou o rumo dele. Peraí, calma. Ah, quem marcou os dois gols contra o Atlético Paranaense? Contra o Atlético em 2017? É. Isso. Um foi o Kahneman, um foi o Everton Cebolinha, que marcou o último, mas os dois primeiros foi um jogador que já não tá mais, já pegou o rumo dele. É, tem vidro, tem madeira. E tem o bairro, todo mundo sabe. Eu não entendi até agora o que tem vidro e madeira com bairros. Não? Tem vidro e madeira com bairro, entendeu? Na hora de ajudar o Adair, a gente faz qualquer coisa, né, Adair? Pra ter no jogo, entendeu? Agora, se for pé frio, se for pé frio, aí quem ajudou foi a dela. Não. Ô, Adair, tu quer ir do bairro Sarandi? Ah? Vai ficar na linha pra falar com a nossa produção. Quem é que tu vai levar no jogo hoje? Então, tô vendo. Minha esposa tá querendo ir, mas aí tem que me ensinar. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Tá. Leva pé quente, Adair. É, tu vê quem foi pé quente. E outra, né, Adair? Não esquece a meia. Sim, sim. Leva uma bolsa de água quente, qualquer coisa, se for. Meia do Grêmio comprida, né? Isso. Isso, jogador. Pé bem quentinho, tá bom? Certo, perfeito. Bom jogo pra ti, um beijo pra todo mundo aí na sua casa. Um beijo pro bairro Sarandi, sempre com a gente aqui no programa. Na volta do intervalo tem o Bruno Silva, já integrado ao Inter. E o Jeremias. Com a dança do Jean-Pierre. Vamos lá. O Inter anunciou oficialmente a contratação do volante Bruno Silva e ele já treinou com o grupo. Bom, feliz, né? Primeira impressão, acho que é o que todo mundo fala e eu imaginava. Um time que tem uma estrutura invejável. Então, tô feliz por esse primeiro dia aqui, fui bem recebido. Tô me sentindo super à vontade já. Agora, lógico, tem que treinar pra logo, logo tá se sentindo bem aí, pra tá podendo jogar e ajudar o Internacional. Eu quero poder estar ajudando da melhor maneira possível. Tem três competições aí que o Inter tem condições de ser campeão. E o que eu puder ajudar, o professor pode contar comigo aí, que eu vou estar à disposição pra ajudar o que precisa aí. Tem o Lindoso, tem o Emerson, tem o Neilton, tem o Ender. Tem uma galera aqui que já jogou junto já e recebeu super bem. Eu não sou ele como o restante do grupo aqui. Dá pra ver que é um grupo bastante unido, um grupo focado no objetivo aí. Isso ajuda bastante. Pode esperar muito à vontade, sou um jogador que me entrego. Um jogador que gosta de responder de campo. Eu não gosto de ficar falando no ano, mas o Bruno vem de campo, dou 100% o tempo todo. E espero que no Inter eu possa corresponder à altura da expectativa do torcedor aí, poder ajudar o Inter. Boa sorte ao Bruno Silva aí chegando no Internacional. Ô Jeremias! Ô Jeremias! O Jean-Pierre te ensinou a dança aí, eu já aprendi. Agora é só tu fazer, olha ali, olha ali. Onde é que é? Ali, olha. É um, ali, dois. Meu Deus do céu, eu não tô entendendo. Frente pra frente, um, dois. Pra frente, pra frente. Tu não tá fazendo pra frente. Pra frente, sim. Tem que demorar. Parei, ó. Fica no pé dele, o meu. Quem tem que dançar hoje é um atlético, não sou eu. Tá, mas fica assim, ó, no pé dele aqui. Uh, pra frente. O outro pra frente. Pro lado, pro lado, pro lado, pra frente. Não, mas não é assim. E o Jean-Pierre vai ter que dançar toda semana pra fazer gol aqui, né? Gente... Que é a dancinha abençoada. Vamos lá, tricolores. A gente quer contar sua vitória amanhã no Campinho, hein? Enquanto isso, vocês ficam com o show... De Débora de Oliveira. Tchau! De Jeremias. Não me abandona, porque tem que fazer a dança. Vamos, Grêmio. Ele me abandona, mas eu não tenho que vergonha.